Estamos de volta E aí Salah, Salah E o gol do Ricardo, mostrou oportunismo? Mostrou oportunismo, tá ligado Tá honrando o nome da família Ricardo fez o gol, Salah tá comemorando, comemorou muito aqui o gol do Ricardo Tá 2x2 Leganes 2, Betis 2 Olha o Edu, o Edu é perigoso, show no esporte aqui No canal Gavião Fantástico Celebridades, quem faz ele do Brasil um país de futebol Tá ali o Galvão Bueno Tá adarrando o jogo pela Globo Galvão Olha o Galvão aí Galvão gesticulando Edu de novo Ricardo marcou em cima o Edu Aí o jogador do Betis chuta Não, não foi bem Vamos ver o que vai acontecer Show do esporte Vamos ver o que vai acontecer Já soltamos a vinheta O lançamento do Senna Parteu o tiro de Betis Não, pegou o goleiro O goleiro pegou O jogador chutou, o goleiro pegou Olha o Ferreira Obrigado, Ferreira Calma, calma, calma Calma, calma, calma Olha aí Olha aí Cruzamento O time do Leganês Vai como veterano Aí o Ferreira Senna atrasou Lá vai o número 5 Senna se esforçou Pra tentar evitar a saída Mas o time do Betis ganhou lateral Não foi bem Tiro de meta Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Olha aí Meu Deus do céu Você anda chuta mais frente Senna, não deixa ela quitar não Tenta atacar sem deixar ela quitar 2x2 2x2 Tem empate aqui no canal Gavião Fantástico O jogo continua 2x2 Vamos lá O jogo continua O jogo continua O Ferreira está vindo Joga ele pra lá Por favor Acabei de comer Batata, frita e coxa Isso aí Já foi na tua boquinha Já, né Olha ele vindo Joga ele pra lá Não, não, não Não, não Manda ele pra lá Ou você desce e leva ele pra mais longe Que aí fica melhor É, eu duvido que ele vá atrás dele Ele quer ficar com você Não, não, não Ele falou que ia ser o novo Casagrande Ele falou que ia ser o novo Casagrande Eu vou te dizer uma coisa Tá vendo o Galvão Bueno ali? Galvão Bueno Fala pra ele ficar com o Galvão O Galvão É o Galvão mesmo Ele é o Galvão de verdade Galvão Bueno Não, Galvão Bueno Porque aí eu lembrei o que ele é Bueno Ah, sim Aí, Lili Leva ele pra lá Leva ele pra lá Pra lá Vamos lá, o jogo continua 2x2 Agora vamos prestar atenção no jogo 2x2 Tá certo, tá certo Mas vamos prestar atenção na partida Olha o Edu Edu é perigoso Tá 2x2 Ih, goleiro Gol 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 Do Betis O número 5 botou lá dentro Beleza, beleza Foi o Notini que tocou na saída do O rebote do goleiro Gol Do Betis Betis 3x2 em cima do Legares Golaço Vai ser Um gol Digo não com um gol Assim Cheio de efeito Um gol pro O jogador aproveitou o rebote Foi esperto e guardou 3x2 O que que deu? Deu pênalti aí? Deu pênalti ai? Deu pênalti Deu pênalti Deu pênalti Trav 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 Oh deu fora da área Deu fora da área Deu fora da área Se tem barreira Deu fora da área Não foi pênalti não Foi fora da área Falta Faltar fora da área Faltar fora da área Pegou o goleiro do Ben Esse ele pegou bem O goleiro do Betis fez a defesa Olha o Ferreira na direita Edu na marcação Primeiro tempo fechou, primeiro tempo fechado Finalizado Três para o Real Betis, dois para o Para o Leganês Três para o Real Betis, dois para o Leganês Vamos para o break Daqui a pouco voltamos com o segundo tempo Aí o bicho vai pegar Obrigado Obrigado